Música Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama Professor Ronaldo Abrances, o papudo número 1, no microfone número 2 Professor Ronaldo, é um prazer recebê-lo, bom dia Bom dia Otávio, bom dia Edson, bom dia ouvintes e internautas, estamos de volta E o papudo número 4, no microfone número 4, Edson Wander Bom dia Otávio, bom dia professor Ronaldo, bom dia ouvintes do Papo de Esportes Agora eu vou começar a pergunta, por que vocês acham que foi injustiça o Galo ser o campeão? Injustiça? Depois de 50 anos Mas quem falou que foi injustiça? Vocês estavam comentando aqui que eu estava escutando Não, isso é fake news, fake news A justiça farta, mas não falha Não, o Galo foi campeão, o Galo foi campeão Campeão com justiça, com mérito Quer dizer, ninguém tira esse título do Galo por qualquer outro motivo Ou seja, mérito puro, simples, de tudo que o time fez Não só no campeonato, mas vem fazendo em termos de reestruturação E essas coisas todas E dentro de campo, deu esse resultado esperado Com todo o investimento feito E durante o ano, a gente falou aqui várias vezes Campeonato Brasileiro é um campeonato longo 38 rodadas Quem vai ser campeão é quem tiver a melhor regularidade E aconteceu, o Atlético foi o time de maior regularidade Por isso, de maneira tranquila E outra também Poderia até ser mais tranquila Porque pra mim, ele já podia ter fechado essa questão Acabou sendo aí duas rodadas E o campeonato de pontos corridos Ele parece provocar esse tipo de regularidade Quando o time começa a sair na frente A ter uma certa vantagem Essa regularidade, ela parece... Se ele mantiver a regularidade Ela se sedimenta mais Então, o time sai perdendo Ele consegue virar Enfim, a regularidade Não tem muito tipo diferente Dos pontos corridos Por exemplo, o Atlético do mata-mata O Atlético favorito contra o Palmeiras Por exemplo, foi eliminado nas semifinais Pelo Palmeiras Era um time melhor Mas acabou sendo eliminado Nos pontos corridos é diferente Para você cuidar Ah, Edson, mas e aí Então, você prefere pontos corridos do que... Não, eu prefiro os dois Os pontos corridos e o mata-mata Não, como vocês estão vendo aqui O Edson Vander, o rei da média, né? Faz média pra todo lado Pra todo lado É o cara em cima do muro O tempo todo É só a favor Os dois são favoritos Não, onde é que já se viu Dois favoritos? Tudo bem Vamos lá O ponto corrido é mais justo É um modelo O pessoal do Rio Manso Tá ligado aqui Nas coisas que você fala, hein? É mais justo o pontos corridos E o mata-mata é mais emocionante É mais... É, gera mais... Tem mais decisões Então gera mais lenda É mais imprevisível Mas acaba acontecendo do time melhor Muitas vezes não levar Né? Agora... O mata-mata é mais imprevisível Agora o ponto escorrido vai ser sempre quem realmente... No mata-mata talvez as pessoas colocassem o Palmeiras Como a terceira... A terceira opção pro título Ou seja, colocaria um Atlético, Flamengo e o Palmeiras em terceiro E o Palmeiras foi campeão Aonde? No... Na Libertadores Sim, e o Flamengo não levou nada Professor Ronaldo Não levou nada Por favor Flamengo não levou nada É, porque foi... É, ganho de favoritaço Quer dizer, ganho... Levou dois vice-campeonatos Foi uma maravilha Foi estratégia, ao meu ver, errada Eu vejo que a diretoria precisa definir E aí tem que ser a diretoria Não pode ser o técnico Porque isso é uma... É uma decisão tão importante Mas você acha ruim ser vice-campeão? Entra em três campeonatos Fica em segundo, ganha em dois Ah, ele precisava ganhar pelo menos um Né? Então, se ele realmente Desde o início Fizesse uma estratégia Focando num título Ele tinha condições Tranquilamente de ser campeão Agora, quis abraçar os três Mas o... Mas o... O professor não está sendo muito rigoroso É, isso que eu gostaria de conversar com o professor Por exemplo O time do Flamengo Veio de conquistas Em 2019, por exemplo Abraçou todas as competições E conquistou uma Libertadores E um campeonato brasileiro Que é algo dificílimo de acontecer A última vez que isso havia acontecido Foi com o Santos Mas o Santos que disputou Um campeonato brasileiro de dois jogos Enfim O Flamengo não é campeão brasileiro de 2020 também? 2020 também Ou seja, será que está tudo errado? Será que está tudo ruim? Quer dizer, conquistou a Libertadores Dois campeonatos O Flamengo não ganhou o campeonato brasileiro de 2020 Esse ano? 2020 Não foi esse ano? Foi esse ano Foi esse ano Só para saber Só para saber Mas, mas Esse time que não conquistou nada Então o Flamengo já conquistou um campeonato brasileiro esse ano A Recopa e essas coisas Supercopa Supercopa, né? Professor Será que está tudo errado mesmo? Por exemplo Esse Flamengo que não conquistou nada Chegou a final da Libertadores Chegou a semifinal da Copa do Brasil E chegou Terminou em segundo lugar no campeonato brasileiro Ou seja, ele não está ali Ou seja, beliscando os títulos Uma hora não vem Outra hora vem um ou dois títulos Então Não é isso Não é isso que seria o bacana Ele está sempre ali beliscando esses E isso tudo Tende a acontecer, né? Em função do plantel Dos investimentos Ele vai estar sempre na cabeça Exatamente Vai estar sempre disputando títulos Agora Não vai conseguir todo ano Exatamente Você é querer muito Que o Flamengo fosse campeão dos três Agora Tendo essas três oportunidades Nós estamos ignorando o campeonato carioca Que para nós Não chega a ter essa importância hoje Menor expressão Não só os estaduais Mas o Flamengo poderia Ter ganho um título Se ele realmente priorizasse E isso mostrou Para nós, inclusive Porque em algumas vezes Eu achei ruim Do técnico Poupar alguns jogadores Mas precisa fazer isso Porque está claro Não aguenta Você vê o departamento médico Do Flamengo Como que trabalhou Não tem jeito Vai Vitinho e o Rodrigo Caio Para os taleiros de novo É, o Rodrigo Caio Os dois vão para a cirurgia Vai para a cirurgia Então Vitinho também Vai para a cirurgia Mas a seleção brasileira Que acaba Que acaba levando os jogadores O ano que vem Vai ter isso de novo É ano de Copa do Mundo Então Eu vejo que A diretoria precisa analisar Fazer um bom planejamento E trabalhar esse planejamento Mas dá para planejar Olha, o calendário está pronto Do campeonato brasileiro Já se sabe O calendário do campeonato carioca Todos os calendários Então Eles têm na mão Para analisar O plantel que tem E definir Qual que é a meta Por exemplo As três grandes campeonatos Que realmente Traz dinheiro E traz também Uma história É a Copa do Brasil O campeonato brasileiro Libertadores Dos três Qual que é o mais importante Por exemplo O Galo Para ele Era o brasileiro Porque era 50 anos Foi lá e conseguiu Não conseguiu Libertadores Meio século Meio século Então O Flamengo Vai ter que fazer isso E aí A torcida vai chiar Não vai aceitar Paciência É uma questão de decisão Olha Mas é interessante O cara ganha muito Para isso Uma coisa curiosa Nessa Trajetória do Galo Que as pessoas Talvez não lembrem Quando o Kuka Assumiu o Atlético Uma das pessoas Que ele tirou do time Foi o Hulk Não, e teve conflito O Hulk foi lá Deu uma entrevista Reclamando Exatamente Que ele precisava De mais tempo Mais minutagem Para pegar ritmo Exatamente E a partir daí Com a entrada do Hulk No time A partir dessa questão É que o Atlético Começou a decolar E outra coisa Muito se deve A excelentes atiradores Que tem naquele time O Keno é um deles E a força do Hulk Porque ele não está Na média De subidas e descidas Nas oscilações Ele manteve regularidade Porque Algum Essa baixa Que ele teve Algumas rodadas atrás Foi uma baixa Tão sutil Que ele continuou Isso com 36 anos E ele conseguiu O cara é um trator Exatamente Ele não teve problemas Com lesões Ou com vocações Por exemplo Ficou o tempo todo Ali no Outra questão Que a diretoria do Flamengo Tem que fazer É fazer uma revisão No departamento médico Fisiológico Para saber Se O que mais Tem influenciado Um índice Tão alto De contusões De afastamento Precisa fazer uma avaliação Como toda empresa Precisa fazer uma avaliação O problema é que precisa também O Corinthians Chegou em quarto lugar Está lá em quarto lugar Com 52 pontos Ele está 10 pontos Atrás do terceiro colocado Mas colado no Corinthians Com o jogo a menos Está o Fortaleza E com o mesmo número de jogos Está o Bragantino Esses três estariam disputando Aliás o Bragantino Não chega mais Mas o Fortaleza Pode pegar Esse Esse quarto lugar Do Corinthians É o Fortaleza Na verdade Fortaleza Ele já está Ele está em quinto lugar Ele está na Ele está na Libertadores Ele está na Libertadores Ele está com 55 pontos Falta dois jogos Tem seis a ser disputado Agora nós estamos falando aqui É Otávio Quando você fala Que o Bragantino Não está mais Não está mais Entre os quatro Que vão direto A fase de grupos Exatamente Lembrando que Do primeiro ao sexto Se classificam para Libertadores Ele vai Ele não pede para o Fluminense Na realidade Libertadores Até o oitavo É assim Agora é Tem G8 G8 Sendo que o sétimo e oitavo Vai para a pré Agora vamos lá para a parte de baixo Nós temos aí Aí que está a emoção Os quatro últimos Cuiabá Grêmio Esporte Recife Chapecoense Esporte Já rebaixar Com a Chapecoense E o Grêmio Professor Ronaldo Olha o Grêmio está praticamente rebaixado Virtualmente rebaixado É muito difícil a situação do Grêmio Ele pode ser rebaixado hoje Desde que Juventude Bahia Porque veja bem Bahia Juventude Cuiabá Estão com 43 pontos O Grêmio só pode chegar a 43 Então esses três clubes Não podem ganhar nenhum ponto Senão já Garante o rebaixamento do Grêmio Então hoje ele pode ser rebaixado Porque tanto Cuiabá Como Juventude Vão jogar hoje E basta Eles ganharam um ponto Basta o empate de um deles Isso para mim Significa Dar uma leitura ruim Para o pessoal Que está lá na zona De rebaixamento Já está lá na Série B Porque é um time poderoso Um time com uma grande É uma grande equipe Que vai estar lá Junto com Cruzeiro e Vasco Para almejar um espaço O grau de dificuldade aumenta Aumenta o grau de dificuldade Para Cruzeiro e Vasco Exatamente Aumenta e muito No meu ponto de vista Bom, professor Ronaldo Nós temos aí também Na Copa do Brasil Atlético Paranaense Atlético Mineiro Qual Atlético que ganha? Atlético Mineiro Espero que esse título Do brasileiro Não venha interferir No desempenho Que ele continue Com a mesma determinação É uma grande oportunidade Inclusive financeiramente E a torcida toda Do Flamengo Vai estar torcendo Para o Atlético Porque se o Atlético Ganhar A Copa do Brasil Quem vai disputar A Supercopa Com o Atlético É o Flamengo Que é o vice-campeão Que ganhou do Atlético No seu último jogo É E que não garante nada Que vai ganhar o outro Mas pelo menos Vai para a decisão É mais uma decisão Mais uma oportunidade De ganhar um título Que não ganhou E também dinheiro É grana É cada ação É o que está comandando O Edson Wander Agora eu gostaria Da sua análise Muito rápida Que já pediram aqui No WhatsApp Do Conexão Fala do São Paulo Fala do São Paulo Pois é O São Paulo Teve um ano O professor falava Que o campeonato Carioca Não vale nada Assim como O campeonato paulista Vale muito pouco Às vezes as pessoas falam Ah é o melhor campeonato O São Paulo conquistou O campeonato paulista E termina o ano Aí Ele se desgastou demais Investiu demais Nesse título E acabou prejudicando De uma certa forma Termina o ano Diríamos ali Fazendo feio Por tudo que apresentou Depois Ele priorizou O campeonato paulista Coisa Diferente de todos E perceba Que mesmo conquistando O campeonato paulista Ele termina o ano Parecendo que não conquistou nada Ou seja Ninguém nem lembra Essa é a importância Que tem o campeonato paulista Aí é uma decisão errada Estratégica Essa é a importância Que tem o campeonato paulista Tanto quanto carioca Tanto quanto mineiro Quanto o gaúcho Ou seja Praticamente Importância nenhuma É importante Porque o time Não ganhava um paulista Desde 2005 Mas termina o ano No negativo Tendo que fazer Os seus balanços Sentar E conversar E ver o que vai fazer Para o ano que vem Porque a perspectiva Não é boa A princípio Outra decepção Foi o Internacional Internacional acabou Aí está em décimo lugar Não Vai para a Sul-Americana Apenas É pouco Para o time do Inter Começou bem o campeonato Mas depois foi Perdendo Perdendo força É bom Essa análise Então Significa A partir dessa análise Podemos dizer que Todos os times De maneira geral Vão ter que se desdobrar Para a próxima temporada Replanejar tudo Principalmente esses times Chamados de times grandes Que não fizeram Uma boa campanha Como é o caso Do São Paulo Enfim O professor está falando Aqui do Internacional Que fizeram Fez uma campanha Mediana Ou seja Que não serviu Para nada Inclusive Eles precisam Sim Sentar Repensar E a próxima temporada Para que Times como esses Estejam na ponta Da tabela Eu vejo que As perspectivas Para 2022 Atlético mantém Porque ele Não vai desfazer Do elenco O Flamengo Também Vai estar brigando O Palmeiras Também Chegou o Corinthians Que era algo Impensável Chegou E realmente Chegou O plantel É bom Ele tem tudo Para O Corinthians Talvez seja A boa Entre aspas Surpresa Porque começou O campeonato Muito mal Com risco Falava-se De rebaixamento Do Corinthians E depois Daquela derrota Para o Flamengo No Neoquímica Arena De lá para cá Virou a chave E começou A conquista Vitórias E hoje Está bem posicionado E termina Com uma perspectiva Melhor Para o ano que vem Agora Para uma rápida Análise Para a gente Encerrar Aliás Perspectiva Melhor Geralmente Quando se Classifica Libertadores Já traz Uma perspectiva Se o Vinho Continua Olha É uma A cada semana Suspense Porque é impressionante Mas deve continuar Sim Deve continuar Bom Nós temos aqui Botafogo Goiás Curitiba Havaí Ascendem Para a Série A Isso É um elemento Facilitador Ou dificultador Para a Série A Do ano que vem Professor Ronaldo Olha Os quatro Eu não vejo Eles com capacidade De investimento Para poder estar brigando Lá em cima Então os quatro Vão estar brigando Para não voltar Vejo Mesmo o Botafogo Que fez uma campanha Brilhante É muito diferente Precisa de Realmente Ter um plantel Para a Série A E vai ser difícil Com a situação Atual do Botafogo Então Mesmo o Curitiba E a reestrutura E a reestruturação E a reestruturação Do Botafogo Ela leva muito tempo Não é de um ano Para o outro Que a coisa vai Ele pode até fazer Uma boa campanha Como pode acontecer Com qualquer clube Mas a reestruturação Do Botafogo Pede muito Veja que Como que é diferente Ou seja Os quatro Que subiram Da Da Série B Para a Série A Não vão estar Levando muita dificuldade No sentido De quem está brigando Lá em cima Mas quem caiu Vai trazer dificuldade Para o pessoal Da Série B O Grêmio é um deles Porque é Inexplicável Tem que fazer um estudo Aprofundado Para entender Ali houve problemas No comando do futebol Porque o Grêmio É uma questão O que o professor Está querendo dizer É um bom plantel O que o professor Está querendo dizer É que No caso de Vasco E Cruzeiro Até se entende Por que eles vieram cair Por questões De administração Que a gente já falava Que não é o caso Não é o caso O Grêmio O Grêmio até pouco em tempo Estava conquistando Copa do Brasil Libertadores disputando Na ponta O Renato Gaúcho Volta para o Grêmio Professor Eu vejo Grandes possibilidades E pode dar liga Como deu Como sempre deu Futebol Na vida Tem essas situações Então de repente Ele vai ser feliz Lá de novo E a grande questão Interrogação é Quem comandará O Flamengo Em 2022 Quem comandará O Flamengo Em 2022 Edson Wanda Quem comandará O Flamengo Em 2022 Estamos negociando Um novo técnico Tem que ser estrangeiro Aí já até sugeriram Tem que falar inglês Sugeriram O Joel Santana Fala o inglês muito bem Sim Enfim Mas enfim Vamos ver Bom No Campeonato Municipal De Futebol Aqui de Itajubá O Diamantes Empatou com o Menino da Colina Na Série B 0x0 Piedade Deu de 7x0 No Pedrão Também pela Série B Os Los Vadios Vadiando Venceu o HL Itajubá Los Vadianos Bom hein Por 6x1 Série D Amigos Resenha Foi derrotado por 3x2 Pela União Série D Juventus A Juve A Vec A Senhora Itajubense Empatou com a União Em 1x1 Brásfute 0x0 Com o Barreiro E o Huracan 6x0 No Santa Cruz Esses foram os últimos jogos Do Campeonato Municipal De Futebol Professor Ronaldo Muito obrigado Eu que agradeço Uma ótima semana a todos Edson Um abraço Otávio Professor Ronaldo Ouvintes do Papo de Esporte Até a próxima Até a próxima Esses foram os papudos Número 4 Número 1 Professor Ronaldo Abranches E Edson Vander Participando aqui do Papo de Esporte Que volta na próxima Segunda-feira